E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. É um vídeo sobre o top 50 dos cooperativos do Ludopedia, naquele formato da CPI, que a gente faz ao vivo lá na Rochê, na Twitch, com a participação da galera. Ficou bem bacana, eu vou separar em vários pedaços pra ficar mais fácil de ver aqui, porque foram mais de 2 horas de live, ficou bem interessante. Então vê aí a análise que a gente fez do top 50 co-ops do Ludopedia. Mas antes disso, deixa eu te explicar o seguinte, nós estamos no plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath e Beijinho, escolher qualquer um dos 3 planos que já ajudem a gente absurdamente. E lembrando que independente de qualquer plano, você já participa de um sorteio mensal e de um grupo exclusivo no WhatsApp. E no final de dezembro vai ter o sorteio da Mega da Virada pra quem é apoiador do PicPay. Independente do seu tempo de apoio pro canal, você já pode participar desse sorteio e que vai ter bastante coisa bacana, né? Ano passado de sorteio, vai um cheio de 700 reais, né? A gente tá sempre procurando ter coisas bacanas pra sortear. Então no final de dezembro tem um sorteio pra quem é apoiador exclusivo do PicPay. Então vai lá, procura pela gente e fortaleça a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online sensacional que você pode comprar com tranquilidade, que vai embrulhar e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz uma bolsa bacanuda que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E se prepara que tá vindo uma coleção irada de produtos aí. E como é a parceira do Aftermath, a gente vai ter uma certa exclusividade. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes bacanudos pra imprimir, pra você deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreveu no canal, dá aquele joinha da confiança. Compartilha pra já na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for só ir de casa, ó, mete-lhe a máscara. Bora pra CPJ. O próximo é o This War of Mine. Cara, sem muitas delongas, sem muito bate-papo. Difícil. Mega complexo de se masterizar. Intenso. Imersivo pra cacete. This War of Mine é lenda. This War of Mine é lenda. Tinha nem que ser gasto. Sacou? É uma puta experiência cooperativa. É uma baita experiência de jogo cooperativo. Meu irmão, não tem alfa player, não tem nada. Geral, tem que dar o teu jeito de trocar ideia e achar uma solução mais rápida pra ninguém morrer. Não curtir o fato de você ser uma fase do tempo. Como assim? Não. Ele é pesado. Ele é pesado. Ele é um jogo com tema pesado. Sacou? É lenda. E é isso aí. O próximo, pra mim, é pra fechar as lendas lá em cima. Time Stories é o melhor jogo cooperativo que eu já joguei. Tema meio amarrado. Gameplay irado. Meu irmão, toda hora tem um plot twist que tu fica desesperado no que tá acontecendo. Pra mim, é lenda. Lenda. Time Stories é lenda. Meu top 5 da vida. E agora tá vindo com uma edição aí, resumida, né? Vai ser uma caixinha menor. Vai vir... Ele tá vindo agora, Marquinhos. Ele vai vir com uma caixinha menor pra facilitar a vida da galera aí. Pra poder jogar. O próximo é o The Crew. É lenda porque eu nunca vi. Só pra você ter uma ideia, o Time Stories está há quase dois anos fora da minha casa. Porque eu fui emprestando pra uns amigos jogarem. Fui emprestando pra uns amigos jogarem. Tá na casa do Bruno e da Ayla. Eu tinha emprestado pro Warren jogar com a Lu, depois o Warren emprestou pro Bruno. O próximo é o The Crew. O The Crew, ele merece o nosso respeito pelo que ele representa pro mercado. Um jogo de vasa cooperativo merece, no mínimo, o nosso respeito. Concorda? É, uma sueca cooperativa. Tu imagina tu entrar no trem e falar, meu irmão, agora a sueca é cooperativa. Todo mundo tem que ganhar no final. Olha o desespero. The Crew, pra mim, é respeito. Sem pensar duas vezes. Você joga sueca de dois. Vasa Coop. Só que é a mesa inteira, né, Eric? São só duas pessoas. É cooperativo da mesa inteira. O próximo da lista é o Bolt. O Bolt, eu sempre ouço as pessoas falarem muito bem dele. Mas pra mim não é um jogo que vira. Não, se a gente for colocar ele na lenda, a gente só tem que definir quem é que vai descer da lenda. Se terem contato sábado, manhã. Então pra mim, o Bolt é... Se me chamarem, eu jogo. Ele tem o Submarino 3D, tem um monte de coisa, mas não passa isso não. Se eu chamar, eu jogo. Alguém discorda dele? Se me chamarem, eu jogo? Alguém discorda? Alguém, alguém? O Bolt no mesmo patamar do Disaw of Mine, eu acho complicado. Manual enorme. Bem interessante. Então, beleza. Se me chamarem, eu jogo. Agora aqui, ó. Aqui, ó. Temos um problema. Eu vou começar pelo Zumbicide mais antigo. O primeiro Zumbicide. O primeiro Zumbicide, na moral, é lenda. O primeiro Zumbicide é lenda. Pera aqui, quer ver aqui? Não. O primeiro Zumbicide é lenda. Uma lenda vai ter que cair. Zumbicide, ele é uma lenda. O primeiro Zumbicide. Pô, esse aqui é o Black Plague? Não, não. É a segunda edição. Porque foi ele, foi ele, que chegou e falou, ó. Meu irmão, para a porra toda. Vem pro Kickstarter, vamos ganhar dinheiro aqui. Não, cara. Não, não. É a capa da segunda edição. Esse aqui é o Zumbicide de segunda edição. O meu, por isso que tá confundindo. Tá vendo a capa mais escura, tá achando que é o Black Plague. Putz, grila. Ele botou a imagem errada. Eu tô com a imagem do Zumbicide aqui, mas ele colocou errada. Ele colocou aqui, ó. Calma aí, calma aí. Fiz de merda aqui, ó. É essa do Zumbicide aqui. Vem pra cá, ó. Isso aqui, agora tá no certo. Eu tinha jogado ele aqui no meio. O Zumbicide clássico, ele é uma lenda porque ele cria um divisor de águas no mercado. Ele é um financiamento coletivo de um tabuleiro que bate um milhão de dólares. Ele bate um milhão de dólares no financiamento coletivo. No financiamento coletivo, ele vira e falou, irmão, um milhão de dólares aqui. Fica quieto aí. É só isso que ele faz. É só isso. Foi ele. Foi o primeiro a bater um milhão. O Zumbicide foi o primeiro a bater um milhão. Um milhão de dólares. Tem que ficar ali. Agora é o seguinte. Dos outros cinco que estão na lenda ali, o que que faz cada um deles ser lenda? Você consegue ter resposta para todos eles tendo lenda? Eu consigo ter resposta para o Gloomhaven. Eu consigo ter resposta para o Kingdom Death Monster. Para o Disword of Mine e para o Time Stories. O Nemesis, ele é um jogo foda, irado, mas ele não tem nada assim, tipo assim. Caraca, isso aqui mudou depois dele. Falou, Patrick, abraço, Braille. Hein? Para mim, o Nemesis, ele cai para o teu meu respeito. Porque o Nemesis, ele não tem uma inovação. Ele é um puta jogo maneiro. Mas ele não tem uma inovação. Então, para dizer que assim, caraca, porra, fodeu, não sei o que. Bom, o Time Stories, ele inova, Henrique. O Time Stories, ele apresenta uma coisa nova. O Kingdom Death Monsters apresenta uma coisa nova. O Gloomhaven apresenta uma coisa nova. O que o Nemesis apresenta? Ah, mas ser um co-op existe desde que, porra, surgiu o Gloomhaven Co-op. Porra, cai Gloomhaven? Vocês estão maluco. Cair Gloomhaven é sacanagem. Cai Gloomhaven? Não, todos eles têm uma coisa nova. Todos eles adicionam uma coisa nova no mercado. Para ser uma lenda. O Nemesis, ele colocou o que no mercado? Vou botar aqui, ó. Quem cai? Gloomhaven. Kingdom Death Monster. Nemesis. Dizroff Mine. Ou Old Time Stories. Vai. Lutem. Nemesis desce com oito votos. Nemesis desce com oito votos. Não tem. Não tem uma parada. O que o Nemesis inventou? Nem aquela brincadeirinha do cartão para ver se está contaminado. O Nemesis inventou. Já tinha isso em outro jogo. Agora, o outro zumbicide é o Black Plague. Não, menta. Vamos fazer aqui, ó. Prison Outbreak. O Prison Outbreak, ele traz a Season 2 do zumbicide para dentro de uma cadeia. Lembrando que se a pessoa tiver a expansão do zumbicide, que já vem lá com os tóxicos zumbis, ele não precisa ter o Outbreak. O Outbreak é só mapa. Para mim, para mim, o Prison Outbreak só é bonitinho. Quem voltou no Kidom Death é recalque. Ué, foi o que eu falei lá em cima, cara. O zumbicide, ele abriu um mercado, cara. O zumbicide, ele é responsável pela existência da communion note. Ó, o Rui Murge, o Rui Murge, ele traz coisinhas novas. O zumbicide Rui Murge. Ele traz coisinhas novas. Beleza. Ele traz lá os caras berserker, que estão a porrada dupla lá, que destrói as paradas todas. Para mim, ele entra no Se Me Chamarem, Eu Jogo. Me diz aí. Entra no Se Me Chamarem, Eu Jogo ou não. Cara, o zumbicide criou a onda do KS, Henrique. Para de falar merda. O Alien Frontier foi o primeiro financiamento coletivo que deu certo lá, porque o Starter foi o único que destruiu, quebrou a plataforma. Henrique, 800k mais o bagulinho que veio depois, cara. Foi mais de 200 mil depois no Pledge Manager, cara. Para de ficar desesperado de defender o Nemesis, que não somou nada. Zumbicide é referência, cara. Não, não é... O zumbicide não é legal pra você. Beleza, Juliano? Tá tranquilo, não tem problema nenhum nisso. O que a gente está falando é, ele é uma lenda nos cooperativos, por causa do que ele trouxe para o mercado. Era um cooperativo com, porra, seis pessoas, tu podia botar mais pessoas, com um monte de zumbi para tu matar, com um mapa gigante. É, 800k quando não se conseguia 100 mil. Porque elas conseguiram 800 mil no ambiente que só conseguia no máximo 100 mil. O outro aqui é o Zumbicide Green World, do Black Plague. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Pra mim, gastou dinheiro imprimindo. O Invader também gastou dinheiro. Agora, o Black Plague não. O Black Plague, se me chamarem, eu vou. É isso aí, Conde. A importância, a importância que o Zumbicide tem como divisor de águas no mercado. Olha só, o negócio é o seguinte, vamos consolidar essa aqui. Quem quiser fazer pedido de revisão para abrir votação, destaca a mensagem para ficar mais fácil de eu encontrar aqui no chat. Eu vou pegar água e já volto pra gente, beleza? Esse aqui, qual é o pedido de revisão que vocês querem? Cada uma, cada pessoa só tem direito a pedir uma revisão. Vai lá, dá uma olhada aí e eu já volto. Quem vai querer rever voto? Senão a gente vai fechar aí, hein? Senão a gente fecha aí. Pode ser? Revisão de SDA, jornadas na Terra-média. Jornadas, né? Revisão do Nemesis. Revisão do Bolt. Mas o Bolt não foi voto da galera? O Bolt a gente votou, porra. A gente não votou o Bolt, o Irresultados. Isso aguarda a última, né? Então deixa eu anotar aqui, ó. Ó, pediram revisão do Bolt. Lembrando que quando faz revisão pode ser pra cima ou pra baixo, hein? Nemesis e SDA. Cara, o Nemesis não faz sentido porque ele foi deposto, né? As pessoas votaram pra tirar ele de lá. Vai votar ele pra quê? Ele vai subir só se ele for pra descer mais. O Nemesis é só se for pra descer. Bem, quem tava lá em cima e foi deposto, ele foi lá pra cima e foi deposto. Vamos abrir o primeiro aqui, ó. O Bolt. Um minuto aí pra votar de novo no Bolt. Se sobe e desce ou permanece? Bem, o resultado do empate, 40%, pra se me chamarem eu jogo. Os outros 40% só é bonitinho e 20% tem o meu respeito. Então ele fica ali no se chamarem eu jogo. Outra enquete. SDA. SDA. Jornadas. Jornadas. Se me chamarem eu jogo. Só é bonitinho. Nem devia por gasto. Bora lá. Senhor dos Anéis. Jornadas na Terra-média. Um minuto pra vocês votarem aí. Vai. Mas por que que o Bolt não pode ficar no mesmo lugar do Solume e do Magic Maze? Se todos os três entregarem... Se todos os três entregarem uma experiência cooperativa maneira, tá valendo. Pode ficar igual os três. Vergonha é o Bolt ficar junto deles, né? Um jogo com uma porrada de componentes, com uma porrada de coisa. Tem a mesma imersão de cooperativo do que o Solume e o Magic Maze. Vamos lá. SDA. Jornadas. Se me chamarem eu jogo. Só é bonitinho. Três. Nem deveria ter gasto. Se me chamarem eu jogo. 58%. Só é bonitinho. 25%. E nem deveria ter gasto 17%. Então, ó. Os senhores Anéis sobem uma. Beleza. E o The Crew. Que tá afetando a masculinidade de todo mundo aí, né? Um absurdo. Um jogo de vasa. Ter respeito da comunidade. The Crew. Lenda. Tem meu respeito. Ou. Se me chamarem. Eu jogo. Cara, vocês também tem uma dor com o Zumbi Size, né? Cara, que onde vocês estavam em 2010? 2010, 2011? Onde vocês estavam? Me conta aí. Me diz aí onde vocês estavam em 2011. Levando o Giannase e jogando, ó. Ó, o Dardo Dória falou tudo aí, ó. Empatou. Tenho meu respeito. Se me chamarem eu jogo. Então ele fica. Eu tenho meu respeito. Pronto. Chupa aí. Quem tava com invejazinha. Do sueca cooperativo. Mama. Vocês estão com dor do Zumbi Size, cara? Porque é difícil vocês verem um jogo indo pra segunda edição. E os jogos que vocês gostam estão aí largados. Então, ó. Então, ó. Pá. Share Template. Share Template. Share Template. Tirar um print aqui. Salvá-lo aí. Para deixar registrado o que vocês fizeram. Esse aqui é o resultado de vocês, do grupo todo aí, ó. Eu ainda peguei do Lulopidia pra ficar mais fácil de vocês saberem quem é. Mas tá aí. Bem, esse é o nosso resultado da nossa brincadeira. Vamos trocar ideia pra saber quais outros templates a gente cria junto. Vamos pensar em outros formatos, em outros tipos. Sacou? Pra mim, o mais injustiçado disso também foi o Spirit Island. Ele podia ser lenda também, mas só pode cinco lendas ali em cima. Beleza? Mas, enfim. Lembre-se que isso é uma brincadeira. Não vá dormir puto com o Fabrício. E isso é a democracia. A gente votou. A gente decidiu aqui. E isso que foi definido. E isso que foi definido.